Graças às leis da patafísica que regem a antitelevisão, entrevistei Machado de Assis, neto de escravos, natural do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Eu comecei com ele, Machado de Assis, a série de entrevistas sobre a presença do negro na literatura brasileira. A entrevista foi exibida aqui na primeira semana de maio de 1905, nos primeiros aparelhos de antitelevisão preta e branca. Vamos exibir uma cópia da abertura daquele programa conservada na videoteca patafísica da Ilha da Utopia. Um trecho do conto Pai contra Mãe, do nosso entrevistado de hoje, senhor escritor Joaquim Maria Machado de Assis. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, um para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Era grotesca a tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Lembro de outro tempo, outro livro, outras palavras. A primeira vez que Maria Velha viu seu pai foi na rua. Fora comprar fumo de rolo para o avô. Entrou na venda da palhoça e viu um homem igual ao vovô. Só que novo. Maria chegou, pediu a bênção ao pai. Ele pediu a Deus que a abençoasse. Já trazia o olhar distante, vazio. Já estava quase louco. Ouça a voz da escritora Conceição Evaristo. São palavras do seu romance Becos da Memória. Eu canto a arte elástica. Conceição Evaristo, eu estou aqui com esse seu livro lindo, O Olhos d'Água. Ele ganhou o prêmio Jabuti. Para mim foi assim, uma honra muito grande e além de honra, claro que tem a minha vaidade pessoal, né? Tem a minha vaidade pessoal, mas eu, por exemplo, eu que sou ligada a grupo de mulheres negras, eu acho que quando a minha escrita passa, está passando também voz de outras mulheres. Então, para o coletivo também foi muito significativo. Essa relação também com o coletivo, ela é importante, tanto na produção dos meus textos, como também na divulgação. Mas e hoje eles têm já uma distribuição bem ampla, quer dizer, até fora do Brasil. Tem. Tem. Ponce Abicenso já foi traduzido para o inglês, para o francês, está sendo traduzido para o espanhol no México e está também em vias de... Já a tradutora está tentando uma publicação na Itália e foi lançado ano passado no Salão de Livros de Paris. Agora o segundo livro, Becos da Memória, foi publicado também em francês, foi lançado este ano. Então, essa visibilidade, quer dizer, se você considera a minha idade, 70 anos, eu me lembro um pouco até de quando vai surgir Jovelina Pérola Negra, a própria Clementina de Jesus, quando ela surge. Então, para a visibilidade para pessoas de determinados espaços sociais, aí eu estou falando a questão racial mesmo e a questão econômica, ela se dá muito mais tarde. Tem uns intelectuais também, assim, negros, grandes personalidades da cultura brasileira. O Milton Santos, ele ganhou um prêmio como se fosse o Nobel na área de geografia, né? E a visibilidade dele dentro do país, ela ainda é restrita. Tem muita gente que não conhece, que não conheceu, nunca leu nada, né? O Jogo Fino como historiador. E a literatura brasileira também tem uma influência negra, mesmo assim, nos seus grandes mestres, por exemplo, Machado de Assis, Lima Barreto. Há pesquisadores como o professor Eduardo de Assis, da UFMG de Belo Horizonte, que ele descobre vários textos de Machado de Assis escritos pelo pseudônimo e que ele é bastante veemente também na questão da abolição. E ele tem aquele conto dele ontológico, né? Pai contra mãe. Mas o que que acontece? Machado de Assis, ele foi embranquecido pela própria crítica literária brasileira, né? É como se o grande gênio da literatura brasileira e até mundial não pudesse ser negro, né? Então, foi... Há uma tendência na sociedade brasileira de reconhecer a influência das culturas africanas e afrodescendentes no Brasil, mas reconhecer em determinados campos, né? Então, se reconhece muito bem a questão da culinária, a questão da música. mas há uma dificuldade de reconhecer essa influência africana e, por exemplo, na literatura ou na cultura, assim como pensadores, é como se o negro, e aí eu estou repetindo até a frase de Jurema Batista, né? É como se o negro tivesse só uma cidadania lúdica. quando ele sai dessa cidadania lúdica e vai para a área do pensamento, vai para a área da produção do saber, vai para a área da intelectualidade, então, há uma tendência. Ou embranquece esse negro, como foi feito com Machado de Assis, ou ele vai passar por uma série de dificuldades, como o grande poeta simbolista, né? Cruz e Souza, né? Cruz e Souza. E sofreu, né? É, muito cruz e Souza. Muito em função da cor, né? Da cor. Pois é. E a gente fica pensando hoje no Brasil algumas coisas a respeito disso, por exemplo, da dificuldade também de difusão e de conhecimento num país de poucos leitores como o Brasil. E especialmente há uma elite que não lê. Me lembrei de uma biblioteca, a biblioteca Luiz de Bessa. Luiz de Bessa, Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Biblioteca Pública de Belo Horizonte. de uma pessoa com você. Isso. Que eu soube que você na Praça da Liberdade. Então, a biblioteca Luiz de Bessa era ali na Praça da Liberdade em Belo Horizonte e quando a minha tia que trabalhava com uma família e a senhora que era diretora da biblioteca levou a minha tia para trabalhar com ela a certa hora minha tia trabalhava com essa senhora em casa dessa senhora e na par da tarde ela trabalhava na biblioteca. E foi aí que eu ganhei uma biblioteca inteira, né? Eu ficava assim extasiada. Não sei se você está bem sintonizada ali em Belo Horizonte. Razoavelmente. Então, eu apanhava o livro na biblioteca, atravessava a rua, ficava ali na Praça da Liberdade lendo ficava ali e eu pensei que eu acho que eu não tinha nem fome fome física, né? Era só fome mesmo de leitura de saber e voltava e devolvia para a biblioteca então o livro também apesar de eu ter vindo de uma família mães, tias sempre semi-analfabetas mas o livro tinha um material impresso era muito importante para a gente, né? Eu me lembro da minha mãe que era uma mulher semi-analfabeta livros velhos revistas que ela ganhava ela sentava conosco e nós ficávamos analisando as figuras e dali a gente construía histórias eu acho que a minha facilidade na ficção veio muito isso também porque se ela olhava uma imagem a gente ficava imaginando porque que ele está com a cara assim será que ele está triste? E dali a gente ia criando hoje que eu era oficina de criação que ela dava de uma forma bem natural, né? É, ótimo Então eu devo muito E essa sabedoria é ótima porque é uma sabedoria de quem não era letrada letrada E que criou com a filha uma oficina de criação literária E fazia assim pelo pelo prazer mesmo e pela sedução do material impresso e ao mesmo tempo se contava muita história como boa mineira na casa quer dizer se contar Olhos d'água por exemplo Olhos d'água ela esse texto ele nasce muito dessa relação que eu tenho com a minha mãe de brincadeiras de contação de história realmente de pentear o cabelo dela É ótima a história que ela faz de boneca e tinha uma Isso, isso tinha a verruguinha Uma verruguinha que você achou que era Carrapato Que era um carrapato Então essa relação é o que eu tenho dito A minha infância foi uma infância pobre de recursos econômicos era uma carência muito grande mas essa essa afetividade eu acho que tudo que eu vivi na infância trabalhou a minha sensibilidade para a percepção mesmo do que porque a literatura é um encantamento a arte ela é um encantamento se você não tiver muito afinada com o teu redor a arte passa e você não não capta não agarra não agarra não agarra a poesia passa e você não agarra e você veio de Minas como vieram outros mineiros aqui os mineiros tem tradição de literatura Fernando Sabino Otulara Rezende Adélia Prado Adélia Prado Lembrando daqueles que vieram juntos que vieram que saem aqueles mineiros que ficaram aqui no Rio eram os amigos Sabino Otulara pois é interessante eu tenho dito que o destino da literatura me persegue né e digo isso assim com muita com muita satisfação e com muita gratidão a vida por quê porque as mulheres de minha família trabalharam em casa de escritores a minha mãe ela trabalhou com Alaíde Lisboa de Oliveira e com Riqueta Lisboa de Oliveira Riqueta Lisboa de Oliveira essa minha mãe também trabalhou para um dos parentes de Otulara Rezende a minha outra tia trabalhou com aquele pensador Eduardo Friero de Minas também de Minas de Minas também então eu tenho dito que a literatura me persegue e simbolicamente eu gosto muito dessa imagem porque eu vejo nisso uma reversão de papéis né a minha família é seme analfabeta em posições de subalternidade em casa de escritores e depois eu consigo dar esse pulo né então porque a literatura estava no meu caminho mesmo a partir desses lugares de subalternidade que essas mulheres surgem como sustentáculo surgem como sustentáculo para mim se a gente não tomar cuidado a gente cai no narcisismo é muito grande e eu digo as histórias individuais as histórias das pessoas negras que conseguem romper com seus espaços de subalternidade conseguem se construir conseguem chegar lá como se diz essas histórias elas podem ser emocionantes são histórias eu também não vou ser não vou ter uma falsa modéstia de falar que não eu não mereci mereci sim claro mereci sim mereci e mereço é bom você dizer isso mas são histórias que elas é ah como é que fala a exceção a exceção ela confirma a regra né então eu acho que essa trajetória ela mostra a nossa trajetória ao mesmo tempo ela mostra que há alguma coisa de errado na sociedade brasileira porque todas as mulheres todas as meninas que foram meia contemporâneas todas elas ficaram pelo meio do caminho entende morreram na pobreza morreram sem terminar o ginásio sem ter conseguido estudar sem nada então eu fui né eu fui mas tem alguma coisa errada porque que sou eu você está entendendo o que eu estou falando então essas histórias individuais elas são exemplares em termos particulares mas elas são exemplares também para mostrar que que ainda não é para todos que tem uma coisa errada na sociedade brasileira como você disse então por exemplo quando as pessoas criticam assim política de cotas isso isso não se dão conta de quanto nós devemos mas enquanto isso não é nenhum tipo de favor de favor não é eu tenho dito muito cotas essas ações afirmativas elas não são igual as pessoas falam privilégios não eu acho que é a sociedade tentando devolver tentando devolver um pouco do que elas nos devem e aqui também eu não posso deixar de falar das comunidades indígenas não é eu acho que o Brasil deve aos povos indígenas eu acho que é uma reparação tão 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 séria e tão necessária como a reparação que as Américas tem de fazer e a própria Europa tem de fazer com os povos africanos e seus descendentes né por exemplo eu fiz o meu a minha graduação meu mestrado meu doutorado sem cotas sem ações afirmativas mas se na minha época tivesse ações afirmativas eu ia querer sim temos que interromper o programa os marcianos invatem a terra Orson Welles mandou os marcianos embora volta o programa Conceição você sabe que ali eu tenho uma máquina que chama máquina de pensar arte o que é arte? Por se avicêncio que você falou o seu romance é o seu romance mais conhecido mais conhecido é mais lido mais conhecido mais traduzido insubmissas lágrimas de mulheres são contos os poemas da recordação é o único livro de poema que eu tenho que as pessoas pedem muito uma segunda edição vai sair tem mais inéditos também e os becos da memória os becos da memória que acabou de ser traduzido para o francês e lançado no salão eu vou até ver se eles lá se já não chegou aqui na minha máquina na minha máquina de pensar eu vou vou aqui a França vou vou a França ali aqui achei viagem cansativa cansativa né mas cheguei tá aqui o o beco da memória tradução francesa né memoire de la favela banzou banzou enfim aqui esse livro você já deu esse nome da personagem já em francês né porque ponciar ah sim ponciar e o mais interessante é que ela não sabe a origem do nome dela uma das brigas da personagem é justamente o vicenso ela sabe que é um nome que ela traz por tradição porque os donos dos avós eram os coronéis vicenso então ela sabe que vicenso é o nome que significava o nome da família que ela herda da família proprietária agora ponciar ela não sabe então uma das angústias de ponciar é ela não saber o que significava o nome dela e que na verdade traduz também essa essa incapacidade ou essa impossibilidade dos afos brasileiros descobrirem as suas origens entende e o fato de termos perdido os nossos nomes culturais né os nomes africanos enfim e essa é a tradução inglesa que foi a primeira tradução em língua estrangeira que já está agora numa segunda tiragem a capa agora é até diferente acho que isso foi 2009 Conceição você é doutora em literatura brasileira literatura comparada literatura comparada que foi justamente eu trabalhei com com poemas de Agosti Neto Edmilson Pereira de Almeida e o grande Ney Lopes né o grande Ney Lopes que Ney Lopes é muito conhecido como pesquisador das culturas afro-brasileiras como romanticista como sambista sambista mas ele tem um livro de poema que é uma joia o mais joia talvez uma das obras menos conhecidas de Ney é o livro de poemas dele então a sua tese em literatura comparada com esses três poetas com esses três poetas chama-se poemas malungos cânticos irmãos aí eu trabalho vendo como Agosti Neto o africano o revolucionário em solo africano como ele desenha a África na criação poética dele e como os brasileiros Ney Lopes e Edmilson Pereira de Almeida que é um excelente poeta também professor da Federal de Juiz de Fora como essa imagem de África ela parece desenhado na poesia desses Áfrios brasileiros e como você digamos transita como é para você como uma coisa alimenta a outra digamos a academia ou seja a teoria melhor dizendo e a e a e a criação literária a sua criação eu gosto dessa cumplicidade eu acho que a gente pode criar essa cumplicidade entre teoria e poesia eu tenho alguns textos teóricos em que eu a minha linguagem também é uma linguagem poética nesse próprio texto e aí fica mais saboroso também de ler né eu gostei dessa experiência e você tem na sua família essa como essa tradição de desse trabalho doméstico da família que entende muito de sabor tenho 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 sim sem sombra sem sombra de lúdia minha mãe foi ótima foi porque ela hoje não cozinha mais mas está aí conosco tem 93 anos uma velhinha assim cada vez mais bonitinha que cor o olho dela? que cor os olhos da minha mãe? preto preto olhos d'água olhos d'água chorou muito por sofrimentos e coisa e tal hoje ela tem uma já há bastante tempo uma velhice mais tranquila minha outra tia cozinhava muito bem minhas tias cozinhavam muito bem eu tenho uma irmã que cozinha muito bem porque a cozinha é uma arte também eu cozinho mas eu não cozinho bem cozinho para sobrevivência a minha irmã não minha irmã ela tem aquele prazer inventa receita e sabe o que que vai uma pitadinha de não sei o que dar um gostinho diferente e essa é uma arte que nós mulheres negras lidamos a gente cuidou muito tempo e cuida do corpo alheio ainda da casa alheia da alimentação do outro tanto dos nossos filhantes nós ainda temos grande parte das mulheres negras trabalhando como doméstica então elas ainda cuidam da casa delas e das casas alheias eu rompi com essa trajetória mas isso todas meninas daquela época as meninas que foram minhas contemporâneas todas foram seguiram esse caminho e talvez um talvez não com certeza um dos motivos de eu sair de Belo Horizonte foi isso que eu terminei o normal eu queria dar aula e isso foi em 73 e naquele momento não tinha concurso em Belo Horizonte para o magistério a minha família sempre trabalhou para famílias que tinham uma importância política em Belo Horizonte já acostumado com as mulheres negras no papel de subalternidade talvez não todas mas talvez alguma dessas famílias tenham desenhado esse destino para mim esperando que eu fosse uma boa cozinheira uma boa arrumadeira mas se fosse ter vendido a minha comida ia morrer de fome então reenvenenada mas todos nós saboreamos a sua literatura podemos saborear seus poemas seus contos seus romances que são frutos do seu talento e da história que você construiu tão lindamente Conceição deixa eu fazer mais uma última coisa o que você me diz da relação entre arte e utopia a utopia os povos dominados sempre viveram essa utopia que é essa crença de que amanhã vai ser diferente essa crença de que essa esperança mesmo que machucada mas que a gente não deixa de crer e a arte eu acho que ela é o momento que ela traduz essa utopia eu acho que pelo menos se eu penso na literatura se eu penso na minha escrita eu escrevo apesar da minha escrita ser uma escrita fincada na realidade mas eu escrevo um mundo que eu não gostaria que esse mundo fosse então essa escrita quando ela denuncia esse mundo que está aí ela está indicando ou pensando num outro mundo que a gente pode e precisa construir e se se não fosse a utopia se não fosse a arte eu acho que a humanidade se mataria eu vou terminar lendo uns versos seus é muito bonito que você disse sobre a utopia muito bom gostei muito ao escrever ao escrever a fome com as palmas das mãos vazias quando o buraco estômago espele famélicos desejos há neste demente movimento o sonho e esperança de alguma migalha alimento obrigada eu que agradeço e muito foi um prazer intenso e que faça tudo isso é perfeito é perfeito que eu amo